Música Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem Depois de vocês me pedirem muito Para trazer estúdio vlog de novo Fiquei uma semana sem estúdio vlog só E vocês já estavam loucos para mais Então trouxe de volta aqui Porque é um tipo de vídeo que eu gosto muito de gravar Dá um pouco de trabalho, mas eu gosto demais E eu sei que vocês gostam também Então eu trouxe aqui Esse vídeo vai ter muita coisa, então fica até o final Hoje o dia estava bem friozinho E por causa disso eu não acordei tão cedo Porque eu fiquei rolando de um lado para o outro na cama E me fez passar muito tempo ali procrastinando E assim que eu levantei, ao invés de comer Como é o usual de todo estúdio vlog Eu fui arrumar minhas coisas Para começar bem motivado já E depois fui comer, óbvio Eu gosto muito de gravar estúdio vlog Principalmente porque me motiva muito Eu acho que eu sou muito mais produtivo Do que num dia normal, sabe? Diferentemente do que muita gente acha A gente não tem produtividade 100% do tempo Não tem motivação para estudar toda hora E gravar estúdio vlog é um dos meios que eu tenho Para conseguir fazer o que eu preciso Porque realmente é uma motivação a mais Uma mania minha, confesso Talvez seja um pouco difícil de entender Mas eu gosto tudo no meu padrãozinho, sabe? Vocês vão ver que eu estou mudando meu porta-canetas Porque eu não estava gostando da disposição Que aquelas canetas estavam, eu acho que elas estavam muito grandes Não estava combinando para mim Estava com um toque muito forte Estava dando super gatilho E eu troquei por umas canetas que eu tinha recebido da Molin E eu já estava usando muito elas mesmo Para fazer caligrafia Então eu aproveitei e deixei aí mais prático para mim também E eu achei que combinou super mais Com as cores e com a disposição Então eu preferi muito mais Vocês vão ver que eu vou começar a fazer meu bullet journal agora E é algo que eu tenho feito todo dia Porque mesmo que eu não vá estudar Eu escrevo ali que eu falei para vocês Que vai ser minha utilidade como um journal mesmo Para registrar minha jornada Então falei como foi meu dia Como está sendo as coisas Vou me organizar com ele depois E estou usando esses binders Para prender as folhas Porque conforme a gente vai fazendo colagem Essas coisas Ele não vai fechando direito mais Então ajuda bastante a escrever melhor Então gente Vou explicar para vocês mais ou menos Como eu fiz meu cronograma Eu não fiz ele sozinho Eu vou explicar tudo para vocês E sim, ainda estou usando meu bullet journal Para me organizar Se você ainda não assistiu o último vídeo Você pode ir lá assistir E eu mostrei Que eu mudei meu jeito de usar meu bullet journal Mas ainda tenho a parte da organização aqui Então tudo certo Eu vou mostrar para vocês mais ou menos Como está o meu cronograma E como ele funciona Então eu fiz ele pela plataforma da Sala do Saber Eles disponibilizaram uma ferramenta nova Que usa tecnologia artificial Para você fazer seu cronograma Então por exemplo Nesse cronograma eu tive que responder algumas perguntas Por exemplo, eu estou no segundo ano de ensino médio As matérias que eu mais tenho dificuldade O que eu já estudei de cada matéria Meus horários livres Quais horários eu sou mais produtivo Então enfim E ele dividiu em três semanas Matérias que eu posso estudar E eu consigo terminar em até três semanas Mas eu tenho até dia 15 do 12 para terminar Que foi o prazo que eu coloquei Então é super tranquilo E além desse planejamento Ele também libera O planner e o cronograma Então por exemplo Eu tenho o planner para mostrar para vocês E mostrar meus horários também Aqui ó Todos esses coloridos São os meus horários livres Que eu posso tirar para estudar Então eu vou usar eles E eles estão divididos Em qual eu consigo ser mais produtivo Enfim Então eu vou usar essa base Para conseguir me organizar Porque eu também estou em uma fase de recesso Da minha escola E eu não queria deixar de estudar nessa fase Então eu vou usar esse cronograma assim Para não ficar atrasada Já selecionei aqui o que eu quero fazer hoje A partir do cronograma Na verdade Então eu selecionei Biologia Geografia E física Como opcional Então eu marquei aqui também em verde Está vendo? Algumas matérias que eu já tinha estudado A plataforma que eu tenho usado para estudar Ela tem uma estrutura de cursinho muito boa Apesar de também ela ter suporte Para o ensino fundamental 2 Ela vai me ajudar muito agora no ensino médio E durante a quarentena Para não me atrasar E não perder conteúdo que eu estaria tendo Durante as aulas presenciais Porque nem toda escola tem uma estrutura boa Para o EAD, sabe? Então eu acho que vai ser super útil para mim Para eu não ficar atrasado E conseguir até me preparar para vestibular Porque esse ano, 2020 A gente está meio assim ainda De como vai ser o vestibular Mas eu vou fazer Eu já tenho uma inscrição feita E eu estou botando bastante expectativa, sabe? De mesmo estando no segundo E preparado Para tentar fazer como se fosse para valer, sabe? Sentir na pele como vai ser Então eu espero que esse cronograma me ajude bastante Se você já assistiu os últimos estudios vlogs Você nunca deve ter visto eu fazer o corpo do resumo Com canetas coloridas Eu confesso que gostei bastante Dividir em duas cores Alguns termos principais E quem me fez Quem me influenciou A começar a fazer isso Foi a Liara Vocês devem conhecer ela aqui do Youtube E ela sempre fez nas dela E ela falou para a gente Como que ela fazia E eu gostei bastante Ainda tenho que me acostumar Em ficar trocando de caneta Às vezes eu esqueço Mas eu gostei bastante de fazer assim Porque eu acho que fica bem mais dinâmico o resumo E dá uma organizada legal E eu vou explicar para vocês Como que eu usei essas canetas Em azul eu deixei o conceito básico assim Do que eu estava escrevendo E em roxo eu coloquei palavras-chave, sabe? Termos que eu não podia esquecer Que eram mais importantes Por isso eu usei duas cores Tanto que às vezes eu vou seguir Tipo, vai ser azul e do lado já roxo Porque eu faço o conceito geral E depois como se chama aquele termo Não sei se deu para entender Mas na hora de estudar Fica bem mais fácil e dinâmico Dei uma pausa por aqui Porque está quase na hora do almoço Então eu vou almoçar E assim que eu almoçar Eu volto para terminar esse resumo Vou explicar melhor para vocês Como que eu fiz meu cronograma Quando eu entrei na plataforma Para fazer ele Me perguntou quais matérias Eu queria estudar A prioridade Os meus horários livres E quais assuntos De cada matéria Eu já tinha estudado Então quando eu fiz isso Confesso que eu fiquei um pouco assustado Porque eu não sei se vocês perceberam Quando eu mostrei Mas ele me deu 160 aulas Para assistir em 3 semanas Já falei que eu não preciso Assistir em 3 semanas Porque eu tenho até o final do ano Para assistir Mas quando eu vi isso Eu vi que tinha várias matérias Que poderiam ser aprendidas No segundo ano Que eu não estou aprendendo Então foi bom Por um lado Para eu não me atrasar Mas Eu também fiquei um pouco assim Nossa O que está acontecendo? Mas seguindo esse cronograma Eu tenho certeza Que eu vou me dar bem E vou conseguir acompanhar certinho E Por isso que ele vai me ajudar Bastante nesse período Acabei meu primeiro resumo De vírus E eu já posso marcar No meu cronograma Que ele já está completo Então temos uma coisa a menos Aqui Eu venho aqui Clico na aula de vírus E pronto Já está concluído Aproveitando que eu terminei o resumo Eu vou fazer a lista de exercícios Que ele disponibiliza no final da aula São exercícios de vestibular E são 10 exercícios Então acho que vai ser bem de boa Eu já conto para vocês como foi Quando chega na parte de fazer exercícios Sempre pegou um pouco para mim Não por questão de dificuldade Mas por questão de não gostar de fazer mesmo Eu sempre me sabotava nisso E eu sei a importância de você fazer Porque você absorve a matéria mil vezes mais Fazendo exercício Colocando em prática A teoria que você estudou Principalmente exatas Eu me boicoto ainda mais em exatas E eu tenho que mudar isso Porque no final de cada aula Principalmente da plataforma Ele disponibiliza vários exercícios No caso eu fiz os exercícios errados Porque da matéria que eu estava estudando de vírus Ele tem 4 aulas para abranger o conteúdo todo E eu fiz a lista final Sendo que eu só tinha assistido 1 aula Mas depois eu fiz a lista certa De 5 questões Eu acertei 4 Para mim estava ótimo também Porque eu não me dediquei 100% aos exercícios Mas eu tenho que realmente mudar isso Eu até conversei nos stories sobre do Instagram Mas eu pretendo mudar Porque aprendi muito mais Eu consigo aprender muito com essas aulas Porque elas são bem completas A gente sabe Cada aula tem em torno de 25 minutos E eu acho que é exatamente o tempo Suficiente assim Para se aplicar uma matéria Na sala de aula A gente fica 50 minutos Minha aula dura Mas é porque sempre tem As coisas que atrapalham E atrasam a aula Mas essas aulas assim De 25 minutos 20 minutos Tem me ajudado bastante Elas são bem completas E minhas notas Meu desempenho aumentou bastante Depois que eu comecei a usar Eu uso a plataforma Também para complementar O que eu aprendo na escola Então por exemplo Eu tive uma matéria na escola Que eu não peguei tão bem Com a explicação do professor Eu vou lá e já procuro Na plataforma Porque eu sei que com certeza Vai ter por lá E isso facilita bastante Ajuda a entender Também por outro ponto de vista Às vezes outra explicação Entra melhor na minha cabeça E tem me ajudado bastante Realmente E quando eu falo sobre isso É porque eu estudo Em escola pública E a minha escola sim Ela é muito muito boa Ela tem uma estrutura muito boa Mas algumas matérias Eu vejo que eu não pego tão bem Sabe Mudou muita coisa Depois que eu mudei de escola Eu acho que eu amadureci muito mais Peguei muito mais gosto Por estudar E toda a minha vida Estudei em escola particular E eu acho que eu estou Indo muito melhor Na escola pública Mas algumas matérias sim Eu não pego E a plataforma Tem me ajudado muito Nessa questão Sabe De complementar O que eu não entendi Pegar de um outro ponto de vista E tem sido muito bom Eu vejo que meu desempenho Minhas notas Tem mudado bastante Aumentado Por causa da plataforma Das aulas completas Que eles têm Então Quando eu falo plataforma Vocês sabem que eu estou falando Só de saber Só para não ficar repetindo Mas é sim É que eu tenho usado Para estudar O nosso vídeo já está chegando no fim Eu quero muito agradecer A companhia de vocês até aqui Espero que esse vídeo tenha motivado vocês Ajudado vocês de alguma forma Tenho gostado muito de gravar Estudivlog Pretendo trazer mais vídeos por semana O padrão que eu estou tentando trazer É de segunda e sexta Mas quero tentar até trazer Três vídeos quem sabe Mas muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Compartilhar com seus amigos esse vídeo Se inscrever no canal Porque isso ajuda demais